Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que você fala, Leonetão, falamos direto da Águia Automecânica do Alto Mato Grosso E vamos começar mais um BDM, o seu canal de caminhonetes e carros do Youtube Hoje mais um BDM é gasolina, faz parte, faz parte, hoje está só a gasolina aqui Está só a gasolina hoje Vamos dar uma olhada aqui no Corolla, vamos lá bem alto, está chovendo E o vinho, o sem vinho não pode parar, certo? Então vou mostrar para vocês aqui algo interessante, vamos lá Primeiro olha isso aqui Essa peça aqui, ó É a capa interna do paralama do Corolla É a capa da caixa de roda Vai por cima do pneu, certo? O pneu está aqui, ó O pneu está bem aqui O tribo vai por cima Aí você fala assim Ah, mas esse plástico aí Será que faz alguma diferença esse plástico? Será que serve? Será que tem alguma serventia? Ou é só estética? Enfim, vamos dar uma olhada aqui, moçada Nesse carretão aqui, ó Dá uma olhada nesse Corolla, moçada Olha a quantidade absurda de terra que entrou no compartimento do motor Olha aí Terra da mais alta qualidade, moçada Olha isso aqui, moçada Olha isso aqui, moçada Olha aqui em cima do farol Em cima do farol Aqui em cima do próprio paralama Tá vendo? E aí o que acontece, moçada? Olha só Sem aquela capa ali Toda a terra que esse motor recebeu Rodando Toda a terra Subiu aqui pra cima Veio aqui e pegou por dentro aqui do compartimento do motor Olha esse problema, moçada Isso aqui Essa quantidade de sujeira aqui O motor não é feito pra aguentar tanta sujeira assim De forma direta Justamente por isso Ele tem aquelas proteções ali Na capa Por dentro do Por dentro do Por cima do pneu Vai ver aqui, moçada Olha um pedaço de um antigo aqui, tá vendo? Um pedaço de um aqui, ó Aqui, ó Quebrou bem aqui, ó Vem na metadeira aqui, ó Daqui pra frente, ó Tem mais nada Da capa Mesma coisa do outro lado Mesma coisa aqui, moçada Esse aqui não tem mais nada, ó Barra ali Barra aqui Ó, esse aqui é o reservatório De água do para-bris Do injetor do para-bris A água vai aqui, ó Moçada, esse Corolla Ele colocou dois pneus novos da dianteira O que a gente trouxe os pneus e trouxe aqui Fez o balanceamento Aí trocou o bieleta Trocou a articulação da direção E vai fazer Vamos ver o que agora, moçada Vamos levar pra lavar Ah, o coxinho do motor, moçada Dá uma olhada no motor Olha pro motor Vocês conseguem perceber a inclinação? Ó Tá vendo como é que tá mais inclinado Vê esse lado aqui, ó Viu? Tá mais baixo O coxinho do motor quebrou, moçada Esse coxinho aqui, ó O coxinho do motor aqui, ó Quebrou Então a gente vai fazer aqui agora A gente já mexeu na parte de baixo E vamos providenciar esse coxinho agora, moçada A troca desse coxinho Beleza? Então, moçada Olha que coisa Aquela capa do paralama interno Da Hilux também tem, tá? Essa aí vai ser a pergunta de De um milhão de dólares nos comentários Tenho certeza Beleza, Hilux tem, Neto? Tem também Moçada, Hilux também tem essa peça aí E tem essa mesma funcionalidade Às vezes você pensa assim Ah, só uma capinha de plástico Não É de vital importância Pra manter o motor O mais longe possível De tanta sujeira De tanta contaminação externa Beleza? É claro, moçada É claro, moçada Que o motor não está num ambiente Vedado Não está num cofre blindado Ele está dentro ali No seu alojamento Certo? Ele está aqui dentro Mas aqui O que acontece? Aqui Ele é feito pra ter uma certa proteção E essas capas de roda Elas compõem essa proteção Então esse veículo aqui Ilustra bem O quanto de... A falta que faz Essas capas de roda num carro Olha a quantidade de terra, moçada É impressionante Não sei se no vídeo Vai dar pra dimensionar bem, ó Olha aqui Olha lá dentro Esse veículo é da cidade Próxima a Sinop Então você já percebe aqui, ó A quantidade de barro Dentro do carro, moçada Olha aí Todo esse barro Estaria longe daqui do motor Longe dessa área do veículo Se tivesse as... Se tivesse as capas Da caixa de roda Capa da caixa de roda No lugar É o nome dessa peça, moçada Capa da caixa de roda Inclusive, já peguei veículo Aqui com um barulho muito alto Na roda E era pedaço dela Pegando no pneu Beleza? A bieleta aqui foi colocada nova Beleza? Colocou nova Então, moçada É isso aí Agora vamos fazer o que? Vamos providenciar esse coxinho Porque o motor também está torto O motor está torto Mas eu queria falar para vocês Sobre essas caixas de roda aí Que coisa, né? Moçada E por falar com vocês Sabadão O vídeo de sabadão Como diz Na dia de bombou, hein? 85 comentários Até o momento Valeu, gente Valeu, valeu Nando Cara, tamo junto, velho Se você está conosco Desde o comecinho lá Eu não tinha essa lembrança Mas Fique que se registra aqui em vídeo Pessoal O Nando Adtec Também é das antigas Beleza? Tamo junto E aquele abraço, moçada Aí, moçada Do BDM Garrados na orelha BDM é gasolina hoje Ó, moçada Como eu falei para vocês Trocou a bieleta Trocou esse Essa articulação E as duas articulações Trocou Articulações Dos dois lados As duas bieletas Certo? Muito bem Vamos colocar agora Olha aí o barro, moçada Esse aqui não dá para lavar, moçada Esse aqui não é uma revisão, moçada Esse é um serviço localizado De barulho e inspeção Que é essas peças Que a gente trocou aí Parou o barulho e inspeção Mas tem um barulho no motor Agora que a gente nem percebeu E a gente já passou para ele Entre outras coisas Aquele coxinho do motor Lá que vocês viram, né? Dá uma olhada agora Aqui nesse outro coxinho Aqui, ó Olha lá A cabeça do parafuso Tá vendo aqui, ó? Olha lá Aqui, moçada Ali, ó Solto O coxinho do motor, moçada Solto Então esse aqui não precisa trocar Só apertar esse coxinho aqui Aquele de cima precisa trocar Tá quebrado E mais a capa do... Olha aqui, ó Aquela capa, moçada Ela vem desde daqui, ó Ela pega mais ou menos aqui assim Vem até aqui Daqui ela sobe por cima do pneu Passa aqui, ó Passa por cima do pneu aqui Fechando o porta... O para-lama E depois desce aqui E vem... Acabar aqui, ó Do outro lado ali Ainda tem um pedaço Para vocês entenderem melhor O que está acontecendo, ó Olha o pedaço dela aí Tá vendo aqui, ó Olha o pedaço Vai até ali, ó E dali, ó Olha o barro Todo para cima Foi feito alinhamento E balanceamento, moçada Balanceamento vocês sabem Como é que faz, né Ou vocês querem um vídeo De balanceamento, moçada, ó Coloca esse contrapeso Nas rodas, tá vendo Contrapeso aqui E lá dentro O balanceamento Ele tem um nome científico Depois eu falo para vocês Qual é esse nome científico Num vídeo sobre balanceamento Beleza, moçada Olha que coisa A importância daquele Da capa Do... Da capa Da... Da capa Da caixa De roda Do Corolla Da Cailux Enfim de todos Beleza? Tamo junto Valeu Bora lá Vamos começar o BDM Gasolina Com aquele gás Olha o gás Porque o BDM Gasolina Também faz parte Também faz parte Corolão está aí, ó Beleza Beleza Aí moçada Do BDM O coxinho do motor Do Corolla Já foi tirado, ó Milionário Garrou na orelha E já tirou fora Moçada Tá vendo aí Agora vejam só Como é que ele estava Moçada Será que estava Estava... Olha ali Moçada SW4 2015 Olha lá Olha lá É bonita, né? Moçada aqui, ó O coxinho Olha como que estava quebrado Ó Ó Ó aí Ó E esse estourou, moçada Vamos lá Vamos lá buscar agora Vamos botar um novo aí, moçada Beleza Moçada do BDM Olha aí, moçada Coxinho do motor Do Corolla Trocado Olha que beleza aí, ó Assim acabar o serviço aqui, moçada Acabar de montar Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou retinho o motor aqui Vou fazer aquela horizontal aqui Usando a frente aqui como referência Vocês vão ver pra ver como é que o motor fica No... Ficou no nível assim, moçada Certinho no nível aqui, ó Coxinho trocado Vocês viram ontem como que estava quebrado o outro Se ontem Foi dar uma volta ali pra ver o barulho E lavou só a parte de baixo aqui das caixas de roda Esse lado aqui já está instalado a caixa de roda nova, ó Assim que levantar Eu mostro a caixa de roda Vai ficar melhor Beleza, moçada É isso aí Toyota Corolla, moçada Fazendo um reparo no veículo Olha aí, moçada Essa é a famosa Capa da caixa de roda Foi instalada aqui Parafuso novo Olha aí que beleza Parafusos novos Travas novas, moçada Importantíssimo, moçada Não sei se eu comentei isso Pede a trava junto Aqui, ó Pacotinho de presilha aí, ó Dez, tá vendo? Quantidade de dez, ó Pacotinho de presilha Ó, clip Deixa eu ver, ó Noventra Quatro, meia, sete Dez, um, oito, três Pede o pacotinho de presilha E troca, moçada Faz o trem cabrichado, ó Presilhas novas Esses botãozinhos aqui, tá vendo? Ó a capa aí, moçada Ela vem até aqui embaixo, ó Que tá quebrado o para-choque Tivemos que fazer Uma adaptação técnica, né? Aí tem que arrumar o para-choque, moçada Vai mexer nisso aí, tá? Aí já é Fugiu da nossa alçada E o cliente mandou fazer assim Então, vamos lá Aqui desse lado Presilha nova Presilha nova A peça colocada Aqui o mesmo defeito do para-choque O para-choque tá quebrado Ele não vai poder mexer agora Mas trouxe para voltar a capa Para colocar Para proteger o motor Que estava indo muito a terra para o motor Com certeza A primeira peça aqui, ó Como eu falei para vocês, ó Vem até aqui, ó A proteção, tá vendo? Com certeza, moçada A primeira Primeiro componente que daria defeito aqui Seria o alternador Então tá aí, ó A capa colocada Vamos baixar o carro agora Para a gente ver o motor Como é que ficou Depois que colocou Depois que colocou O coxinho novo Aí moçada do BDM É até visual a diferença agora, né? Coxinho novo no lugar Vocês viram como é que estava estourado Aquele coxinho que estava aí Vou mostrar para vocês O nível agora Olha lá Como é que está o nível lá Tá vendo? Esse lado aqui, ó Esse lado aqui, ó Tá retinho Bem diferente do Como está o coxinho quebrado Então, moçada O carro pronto agora Com certeza Com certeza Essa sujeira que vocês viram Não vai mais Chegar até aqui Ao coxinho do motor E assim nós encerramos Mas esse BDM é gasolina BDM é gasolina, moçada Faz parte, faz parte Moçada, desde ontem Tá um dia Tá um período chuvoso Aqui em Sinop Então Mas o show não pode parar E muito menos O serviço não pode parar Então vamos gravar Ter barulho de chuva Não tem problema O que importa é ter BDM É isso aí, né? Então é isso aí, moçada Tamo junto E Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho